Números que impressionam, por trás de todo o glamour de Mônaco. Aqui, as pessoas andam de Royce Royce ou de Iate. Uma vaga na marina custa aproximadamente 900 euros por dia. Mesmo assim, é bem mais barato que uma noite na suíte presidencial do Hotel de Paris, onde uma diária custa 11 mil euros. Sem incluir o café da manhã. Em Mônaco, nada é barato. Um lugar para tomar um café barato em Mônaco? Só mesmo no McDonald's, perto da estação de ônibus. Quem está vivendo dias tranquilos em Mônaco é Lewis Hamilton, que acaba de renovar contrato com a McLaren. O britânico venceu aqui no ano de 2008 e foi o mais rápido nos treinos de Melbourne, CEPAM e Barcelona. A McLaren deve ter dois carros bastante competitivos no principal. Lewis está muito bem preparado fisicamente. E depois de um ano fraco, para seu standard, no ano passado, sua motivação duplicou este ano. Ele quer mostrar a todos que pode ser, mais uma vez, o campeão do mundo da Fórmula 1. O que Vettel, Alonso, Button, Rosberg e Maldonado têm em comum este ano? Se você falou vitória, está correto. Cada um deles, vencedor de uma corrida este ano. Será que teremos, nessa temporada, pela primeira vez na história da categoria, um sexto vencedor em seis corridas? Fique ligado para saber. Primeiro Weber, depois Vettel. A Red Bull vem dominando o Mônaco nos últimos dois anos. Sabemos que a temporada está um tanto estranha até agora. Portanto, vencer em Mônaco seria uma vitória muito importante para nossas ambições de título. Mulheres na Fórmula 1 ainda são raridades. Mas isso pode estar mudando. Monisha Ketselborn, engenheira-chefe da Saubert, acaba de receber um terço das ações da equipe. numa amostra de gratidão e confiança no seu trabalho. Ela vem trabalhando com a gente nos últimos dois anos. E trabalhando muito bem. A Fórmula 1 já não é mais só para homens, como está acontecendo em qualquer outra indústria. Acho que é apenas um reflexo de qualquer outro negócio. As mulheres estão tendo mais e mais oportunidades. Pilotar um carro de Fórmula 1 em Mônaco é como andar de helicóptero na sua sala. Essa frase de Nelson Piquet está sendo aproveitada pela Caterhund, que acaba de fechar parceria com a Russian Helicopters, a gigantesca empresa russa fabricante de helicópteros. Bem financiada, agora a equipe deve brigar por pontos. Elegância, beleza e rock'n'roll. Tudo parte de Mônaco e do Amber Lounge Fashion Show. A marca Issa London promove o evento recheado de estrelas e tendo os pilotos modelando suas roupas. Jennifer Lopes e Carl Minnog são presenças regulares. E na passarela esse ano, os pilotos Bruno Senna, Romain Grosjean e Daniel Ricciardo. O evento arrecada fundos para os Jogos Olímpicos excepcionais. Agora o maior ponto de frenagem de Mônaco. É antes da Chiquain Novell, onde a desaceleração é de 207 km por hora. Neste momento, a energia desprendida é de 2.066 kW, onde os pilotos recebem um total de 5,26 forças G e devem colocar uma pressão nos freios de aproximadamente 140 kg. E o Curva do S vai ficando por aqui. Semana que vem voltamos no Esporte Interativo. Obrigado pela audiência e não esqueça, lugar de correr é na pista. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto